Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou coordenadora do Dom Bosco, atuo aqui com os alunos de sexto ano, a terceira série do Ensino Médio. Nós estamos aqui na sede Santa Inês, no Dom Bosco Experience, um espaço diferenciado. E eu trouxe vocês aqui para mostrar uma área também diferenciada de aprendizagem. Essa aqui é um espaço tipo arquibancada, onde os alunos podem apresentar os seus trabalhos, ouvir apresentações do próprio professor, dos colegas, então um espaço para fazer uma explanação de forma diferenciada, de forma mais lúdica e muito mais confortável ao estilo dos nossos jovens. Então, venha conhecer esse espaço também.